Eu vou fazer show hoje à noite, de humor. Então eu preciso encontrar coisas que eu possa brincar. É um ateliê de figurinos da nossa escola. Tudo que você está vendo aqui é confeccionado aqui na nossa escola. Vocês mesmos que produzem? A gente tem uma equipe, uma estilista russa, que trabalhou nos teatros russos. Estou pensando, eu não posso sacanear isso. Tem russo envolvido, eu não posso fazer piada disso. Se eu faço piada disso no palco, as pessoas vão falar tipo, é o nosso orgulho. É, o jovem vilêncio vai estranhar um pouquinho até aí. Pois é, cara, mas tudo bem. Isso aqui o que é uma? Isso aqui é um tchutchu, que também é confeccionado aqui na nossa escola. Não tem uma bermuda por baixo nem nada, a pessoa vai direto aqui. Vai direto. Isso quer dizer que muitas já passaram por essa roupa? Sim, muitas. As virilhas maravilhosas passaram por aqui, professor. Eu queria saber se eu tenho uma roupa para mim, professor. O personagem que eu faço do Quebra-Nossos, Drosselmeyer. Você me daria a honra de botar esse lindo figurino? Fica à vontade, vamos botar o casaco aqui. Vai se sentir o Drosselmeyer. Eu sou o Drosselmeyer. Isso. Vai lá, vai lá. Vai rasgar no menado no meio. Isso, mas fica assim só para você sentir. Ah, só assim? Está muito agradável. Está muito... Isso. Ah! O que eu posso brincar com a cidade que vocês me indicam de fazer? Chuva. 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 Chuville. Chuville, Paulo. É chuville. Chuville, já. Posso brincar com o time da cidade também? Pode. Que é o último, né? É, né, cara? Sempre. Mas parece que ontem ganharam o jogo aí. Mas é que nem o Sol e o Joinville. Eu gostei muito dessa piada, eu vou falar. Mais raro do que o Sol é o Joinville ganhar um jogo. O pessoal depilou o peito aqui, cara. E assim você vai aparecer. Pois é. Olha aqui, ó. Está aqui, ó, meia boca. Esse aqui fez semana passada. Depiladinho, brilhando. Aí você chega aqui tipo humano, tipo o cara do bairro do paraíso aqui. Vai funcionar no show. Eu quero que você me ensine um passo difícil que você fez aqui. Difícil? É, vamos ver se eu sei fazer. Vai. Simples. Me ajuda também, professor. Vai. É um salto, o salto que eu fiz ali. Faz duas voltas no ar. Tu, como está começando, pode fazer uma só. Tá bom, tá bom. As duas voltas no ar e cai na outra perna, no joelho. Vai. Pá. Você acha que eu... Eu preciso tirar o óculos. Meu personagem usa óculos. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá bom, professor. Eu vou tirar o óculos. Não quero quebrar meu olho agora. Vamos lá. Um, dois, três e... Oito anos. Oito anos. Três minutos. Professor, quem foi o melhor, professor? Eu sou suspeito, professor. Vai lá. Só mexe a boca, professor. Rafinha Basso foi o melhor. Para, cara. Caras e senhores, recebam com muitas palmas, Rafinha Basso! Para, cara! Para, cara! Tudo bom, Joinville? Beleza? Muito feliz de estar aqui com vocês. Aprendi coisas sensacionais. Fui no museu de passar roupa. Uma puta bosta. Falei, vou criar várias piadas. Não consegui uma, velho. Uma. Vou falar o quê? O pessoal passa a roubar. Falei, pô... Aprendi... Égua! A pessoa fala, né? Égua! Fiquei falando o dia inteiro essa merda. O pessoal... Égua! A maior eu falei, cavalo! A pessoa falou, não. Não tem nada a ver. Não se fala cavalo. Eu falei, elefante! Nada a ver, brother. É só égua. Falei, prefeito! Por quê? Não faz sentido. Égua, né? O pessoal fala... Que égua é uma coisa que tem a ver com... O cara se surpreende com alguma coisa, né? Ah, o fulano caiu no chão. Aí você fala, é égua! Olha o Rafinha, mais um processo. É égua! Eu achei só uma citação de coisas. Mas é porque pro pessoal daqui faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Vocês são muito bons em dar instrução pra rua aqui. É muito legal. Segue reto toda a vida. Eu tô há 26 anos seguindo reto. Não sei quando vai chegar a porra do posto do César. Eu tô indo. Vou embora. Cheguei pro tiozinho e falei, tio, onde fica o centro? É as referências. Porque as pessoas acham aqui que todo mundo sabe, conhece tudo. Eu sou de fora. A pessoa fala assim, onde é que fica o centro da cidade? Ele falou, cara... O centro da cidade... É porque vocês não falam que não sabe onde fica o lugar. Eu senti na cabeça do tiozinho assim, tipo... Eu não vou falar que eu não sei. Eu vou fuder esse gaúcho aí. Que também não é uma novidade fuder o gaúcho. Faz meio que parte da cultura do meu povo. Ele ficou me olhando assim e falou... Você sabe onde é que fica ali o posto do Carlinhos? Meu querido, eu não sei onde. É o centro da cidade. Puta referência de bosta essa que está... Quero apresentar pra vocês um amigo meu. Aqui pra essa cidade. Que eu até separei bonitinho. E eu pediria que vocês recebam com muitas palmas ele. Que vocês não conhecem. Se chama Sol. Uma salva de palmas pra ele. Seu Sol. Meu amigo. Ele estando pra vocês. Sol. Esse é Joinville. Joinville. Esse é o Sol. Um, dois, três. Oi, Sol. Um, dois, três. Oi, Sol. Aparece aqui, ô filha da puta. Isso é um outro tipo de arte sem ser stand-up clássico. Já que vocês me criticam. Também você faz música. Temos aqui um desenho. Ele está conversando com o desenho. Olha lá. Eu vou deixar o Sol iluminando. Pelo menos o nosso show aqui, tá, pessoal? Eu fiz uma oração, cara. Pra vocês. Eu criei uma oração pra vocês evocarem o Sol. Pra vocês usarem na vida de vocês. E eu peço que vocês memorizem. Não só... Eu até anotei num papelzinho aqui. Presta atenção. Ah, ele vai fazer poema? Então, mas olha só. Não, não. Calma aí. Sol, venha e apareça. Que para alegria, tu és o meu atalho. Apareça aqui em minha terra. Que não aguento mais esta chuva do caralho. Aqui é sempre inverno. E isso é algo que me irrita. Chuva safada vá pro inferno. E pra mim o inferno se chama Floripa. Ah, tá. Obrigado. Valeu. E... Sol. Joinville. Joinville. Fode Floripa, Sol. Mas eu que... Cara, eu fui hoje visitar o pessoal do Balé Bolchói Brasil, cara. Que legal, cara. Pô, achei muito... Eu sou gaúcho, eu tô super habituado. Não tenho problema nenhum. Achei legal. E o pessoal faz uma dança tão incrível. Eu queria chamar eles pra fazer uma performance. Vocês querem ver, gente? É do caralho. Vocês querem? Sim. Quatro pessoas falaram assim. O pessoal vai entrar chorando. Vocês querem ver o pessoal do Balé Bolchói? Aqui, eu vou fazer uma performance junto. Quer? Pessoal do Balé Bolchói, uma salva de palmas para o pessoal do Balé Bolchói, uma salva de palmas. Pode entrar. Lindo, lindo. Bate aqui, cara. Bate aqui. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Então vai ter uma performance de dança. Sim, sim. A menina é linda. Olha o seu Rafael. Enquanto eles fazem a performance, eu vou fazendo a minha performance em forma de palavras. Solta o som. Som na caixa, maestro. Ah, pega gostoso. Não, não é essa coisa. Não, não é essa coisa. Não, não é essa coisa. Shufa, 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 shufa. Shukruči, shukruči, shukruči Schineke, shineka Shukruči, shineki, shukruči, shineki, shukruči Shukruči, shineki, bokej Marleni Eu comeria O chucute a Mardene O chucute a Mardene O chucute a Mardene Cidade das flores Cidade dos amores Cidade dos horrores Floripa, Floripa, Floripa Floripa, Floripa, Floripa Eu tô com uma cor no meu coração Que eu vou guardar pra hora da votação Que eu quero que os dois ouçam juntos Uma coisa que tá explodindo no meu coração Essa performance do Rafinha